Se a vida que você Está vivendo agora Não é aquela que um dia Tanto desejou Se até aqui Pra você nada deu certo Não se desespere Jesus Cristo é o Senhor O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento Nessa hora Pela sua fé O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento Nessa hora Pela sua fé Sua fé Eu conheço Eu conheço um grande Deus E o poder que Ele tem O que Ele fez por mim Fará por você também É só pedir com fé É só pedir com fé E nele confiar Que a resposta Com certeza Com certeza vai chegar O nosso Deus O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Eu sei que o Seu nome é já Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento Nessa hora Pela sua fé O nosso Deus O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez Estão de pé Estão de pé Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento Nessa hora Pela sua fé E as promessas que Ele fez Estão de pé 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 E as promessas que ele fez